Eu sinto falta da Tua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tantas saudades De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai Do meu Pai Eu vou voltar Pra casa do meu Pai Eu quero um amor Da casa do meu Pai E repousar tranquilo Nos braços do meu Pai Do meu Pai Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu sinto falta da Tua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tantas saudades De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai 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 Eu sei que não mereço mais Eu não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai Eu vou voltar Eu vou voltar Pra casa do meu Pai Eu quero um amor Da casa do meu Pai E repousar tranquilo Os braços E os braços do meu Pai Do meu Pai Do meu Pai Eu vou voltar Pra casa do meu Pai Eu quero um amor Na casa do meu Pai E repousar tranquilo Nos braços do meu Pai Do meu Pai Do meu Pai Do meu Pai Do meu Pai